Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou numa sala de exames de optometria, que é uma grande necessidade hoje para a nossa população, principalmente aquelas de baixa renda. E eu estou aqui nesta sala e quero falar um pouco sobre essa grande profissão que tem, na verdade, como essa ciência que tem como arte de cuidar da saúde primária da visão e que, infelizmente, ainda não tem um reconhecimento, ainda não tem uma legalização aqui na nossa cidade de Campinas. Por exemplo, o MEC nos dá uma orientação acerca de que a maioria das crianças, um terço delas que repetem, elas nunca passaram por um exame de vistas. Por exemplo, uma base de 90% delas que hoje estudam nunca tiveram acesso a um tipo de exame. E por conta disso, esse amigo que vos fala, Fernando Mendes, vereador aqui da cidade de Campinas, temos como grande proposta fazer com que a cidade de Campinas, através do seu executivo, venha reconhecer esta profissão, que são profissionais que estudam 4 anos, tem um reconhecimento pelo MEC, pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU e mais de 100 países. E na nossa cidade de Campinas, eles ainda não estão incluídos no ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, para fazer com que você, que de repente está numa fila do SUS, como você que de repente está precisando apenas de um credenciamento do grau do seu óculos, tenha que esperar 3 meses, 6 meses, 9 meses ou até um ano na fila do SUS, porque você não consegue o atendimento. Por conta disso, é que nós temos essa grande proposta e queremos te ajudar. E nesse dia 15 de maio, às 15 horas, dia 15 de maio, às 15 horas, no plenarinho da Câmara, nós teremos uma grande reunião de discussão acerca da inclusão da optometria aqui na cidade de Campinas, reconhecida como a profissão que vai ajudar você a ter uma saúde ocular. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto